E aí pessoal, aqui é o Léo e vim trazer para vocês uma promoção só para quem está assistindo esse vídeo. É uma promoção lá da loja do TecnoDia. É do curso Como Fazer Sucesso no YouTube, um curso que está sendo bastante procurado pelos youtubers e até por quem não é youtuber, mas produz conteúdo para a internet. O curso custa normalmente R$ 29,90 e nessa promoção está custando apenas R$ 25,90. Mas se você acessar o site agora, você não vai encontrar essa promoção. Essa promoção é apenas válida para quem acessar o link que está aparecendo aí na tela agora ou o link que está na descrição. Esse link te leva a uma página que você tem que colocar o seu e-mail e também o seu nome. Quando você colocar o seu e-mail e o seu nome, automaticamente você vai receber uma mensagem no seu e-mail com um link que vai te levar para uma página especial com esse desconto que eu acabei de te falar. Então é isso, clica aí no link, vai lá, coloca seu nome e e-mail, recebe a mensagem no seu e-mail, clica no link, clica na imagem que vai aparecer e é isso, aproveite a promoção. Outra coisa, o Mega Combo para youtubers ainda continua, porém só por mais alguns dias. Para quem não sabe ainda, esse Mega Combo contém 5 produtos em um pacote só. É o curso Como Fazer Sucesso no YouTube, o curso de Sony Vegas para iniciantes, que é um curso de lançamento, curso de Photoshop para youtubers, de Sony Vegas para youtubers e um pacote com 3 capas para o YouTube. O pacote custa apenas R$ 37,90. Quando ele foi lançado, ele custava R$ 38,90, mas agora está custando apenas R$ 37,90. E lembrando que se você fosse comprar cada produto de forma separada, tudo iria custar mais de R$ 111. E o mais legal é que você pode pagar em várias vezes através do cartão de crédito, ou boleto, ou saldo do PayPal. Então o link do Super Combo também está na descrição. Bom, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima promoção da loja do Tecnodia. Conheça a Network Solares. Suporte e contrato em português, além de um pagamento mínimo de R$ 1. Ou seja, se o seu canal rendeu apenas R$ 1 no mês, você recebe esse dinheiro no outro mês. Tem interesse em conhecer mais sobre a Solares? Só clicar aí no link da descrição. Tchau, tchau, tchau.